Porter Ani Gomes No último dia na bica, Leide parecia estar feliz. Ela saiu do recinto várias vezes, foi possível vê-la se alimentando e enchendo os olhos de quem foi até o parque para ver a elefanta. Como Pedro, que passou a semana inteirinha falando que queria conhecer a Leide. Minha primeira vez vendo ela e a última. Primeira e última. E aí, gostou de ver ela assim de pertinho? Muito. Você não queria que ela fosse embora? Uhum. Você estava dizendo aqui, você acha que ela está contente porque ela vai embora? Muito não. Estou acostumada aqui. Acho que aqui era melhor, né? É. Vai fazer tanta falta. Pelo menos você viu ela um pouquinho, né? Uhum. Gostou? Amei. É do jeito que você...